Em outubro de 1993, o George R. R. Martin escreveu uma carta para o seu agente literário, o Ralph, com o primeiro esboço do que viriam a ser as Crônicas de Gelo e Fogo. E em 2015, essa carta foi divulgada. E se a gente ler ela com atenção, podemos encontrar alguns detalhes muito importantes sobre as Crônicas e talvez até mesmo puxar alguns detalhes e prospectar o final das Crônicas. E é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Eu sou o Thea Gamagaudi e vem comigo. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Cala Boca, Thiago. E essa carta do George R. R. Martin foi escrita lá em 93, como eu comentei, ou seja, três anos antes da publicação do primeiro livro das Crônicas, A Guerra dos Tronos. Nessa carta, o Martin coloca um outline, que é basicamente um esboço geral de como seriam os livros e que ele estava escrevendo naquela época, começando a escrever naquela época, na verdade. Ou seja, essa carta é basicamente um resumo, só que com viés um pouco mais profissional, já que as intenções do Martin, provavelmente, era de apresentar essa ideia para o Ralph para que ele apresentasse para outros editores, mostrando que valeria a pena investir nos livros e que a história teria algum potencial. E pelo que eu entendi, com o passar do tempo, essa carta foi parar nas mãos da editora HarperCollins, que foi a primeira editora das Crônicas lá no Reino Unido pelo selo Voyager. E, em 2015, a HarperCollins, da Inglaterra, liberou essa carta para ser postada na página do Twitter de uma grande rede de livrarias lá da Inglaterra, a Waterstone. Por que eles resolveram divulgar isso lá em 2015? Já que tem alguns pequenos indícios de elementos que podem levar teorias das Crônicas? Eu não sei. Acho que, de certa forma, eles queriam mesmo instigar a galera a ver essa versão original e ficar pensando no que poderia rolar de diferente nas Crônicas, se aquilo dava uma pista do final da história. Enfim, é bem interessante. E por isso mesmo, agora eu vou ler na entrega para vocês o que está nessa carta do Martin. Porém, como é um texto enorme, eu vou parando aos poucos para fazer alguns comentários e algumas análises. Quem quiser ler o texto de uma vez só, eu vou deixar o link da versão original e da tradução todos na descrição do vídeo. Vale ressaltar que quem fez essa tradução foi, mais uma vez, o pessoal lá do Portal de Gelo e Fogo. Só que eu fiz alguns ajustes na tradução porque eu achei mais adequados. Como vocês vão ver aí a carta original na tela, dá para ver que o que a gente tem, na verdade, é uma foto do texto que está dentro de um vidro. Então, alguns trechos não dá para ler muito bem porque tem uma luz que bloqueia a parte das frases. Então, quando chegar nessas partes que estão censuradas, eu vou comentar também, beleza? Então, bora lá. Abre aspas. Querido Ralph, aqui estão os primeiros 13 capítulos, 170 páginas, do romance de alta fantasia que eu havia lhe prometido e que no momento eu chamo de A Game of Thrones. Quando estiver completo, esse será o primeiro volume do que eu vejo como uma épica trilogia que levará o nome de A Song of Ice and Fire. Como você sabe, eu não faço esboço dos meus romances. Acho que se eu souber exatamente para onde um livro está indo, perco todo o interesse nele. No entanto, tenho uma boa noção da estrutura geral da história que estou contando e o destino de muitos dos personagens. Grosseiramente falando, são três grandes conflitos acontecendo simultaneamente com os personagens. Eles formarão os principais eventos da trilogia, sobrepondo-se uns aos outros no que deverá ser um complexo e excitante, eu espero, enredo. Cada uma das histórias apresentará uma grande ameaça dentro do meu universo imaginário, os Sete Reinos, e para as vidas de meus personagens principais. Fecha aspas. Bom, eu acho que aqui já vale fazer uma observação que muitos de vocês já conhecem. Originalmente, o Martin pretendia que as Crônicas fossem uma trilogia. Porém, a história acabou crescendo e crescendo, e crescendo muito, e agora a gente está esperando aí pelo sexto livro. Ou seja, ela já dobrou de tamanho. Óbvio que quando o Martin finalizou o primeiro livro, ele já tinha noção de que a história tinha crescido muito. Porque de 93 até 96, muita coisa que ele tinha escrito nessa carta já havia mudado na primeira versão do livro. Como vocês vão perceber mais pra frente também lendo a carta. E agora, voltando para o Martin. Abre aspas. A primeira ameaça crescente será a inimizade entre as Grandes Casas Lannister e Stark, que se dará em um ciclo de conspiração, contra-conspiração, ambição, assassinato e vingança, com o trono de ferro dos Sete Reinos como prêmio derradeiro. Essa será a espinha dorsal de A Game of Thrones, primeiro título da trilogia. Enquanto o leão dos Lannisters e o lobo gigante dos Stark rosnam e brigam, uma ameaça maior toma forma além do Mar Estreito. Onde os Senhores de Cavalo Dothraki preparam sua manada para invadir os Sete Reinos, liderados pela bela e feroz Daenerys nascida da Tormenta. A última dos Senhores de Dragões Targaryen. A invasão Dothraki será o centro do meu segundo volume, A Dance with Dragons. O maior perigo de todos, no entanto, vem do norte, das planícies geladas além da muralha, onde muitos demônios esquecidos nas lendas, os outros inumanos, levantaram uma horda de mortos vivos e não nascidos gelados e se preparam para cavalgar durante os eventos de inverno, para extinguir tudo o que conhecemos como vida. A única coisa que fica entre os Sete Reinos e a noite eterna é a muralha e um punhado de homens de negro chamados Patrulha da Noite. A história deles será o coração do meu terceiro volume, Os Ventos de Inverno. A batalha final reunirá personagens e enredos deixados de lado nos dois primeiros livros e se resolverá em um gigantesco clímax. Beleza, mais uma pausa. Aqui a gente pode ver que o Martin definiu desde o começo os principais enredos da trama, que permanecem até hoje. Em Westeros, a briga pelo Trono de Ferro, inicialmente liderada por Lannisters e Starks. A ameaça de Daenerys e a invasão de Outraki vinda de Essos e, para além da muralha, a Patrulha da Noite enfrentando os outros e a Longa Noite. Detalhe que até aqui a Daenerys foi a primeira personagem a ser de fato mencionada. Além disso, o Martin dá a entender que a briga dos Starks e dos Lannisters seria, inicialmente, uma disputa pelo Trono de Ferro em si, o que não aconteceu na versão final dos livros, já que os Starks não buscavam conquistar realmente Westeros, mas sim ter a independência do Norte. Além disso, nenhuma outra casa é mencionada até agora. O que me dá a entender é que Baratheon, Starrell, Arryn, Greyjoy e as outras casas talvez ficassem bem escanteadas nessa primeira versão e a gente não tivesse uma Guerra dos Cinco Reis. E mais do que isso, vejam como tudo está bem acelerado. Martin já fala aqui que parece que cada livro ia focar numa dessas frentes e tudo seria muito mais rápido e direto ao ponto. O que mostra que se o Martin quisesse simplificar a história, ele já teria terminado ela. Mas, graças a Deus, ele preferiu expandir esse universo e fazer os personagens andarem por outros caminhos. Também reparem que o primeiro livro se chamaria A Game of Thrones, o que de fato aconteceu, mas o segundo livro seria A Dance with Dragons, que acabou sendo o título do quinto livro. E o terceiro livro se chamaria The Winds of Winter, que deve ser o título do sexto livro. Enquanto isso, na versão final, o segundo livro ficou com o nome de A Fúria dos Reis e o terceiro A Tormenta de Espadas. E é bem interessante porque esses dois livros desenvolvem muito todos os pontos iniciados no primeiro livro. Eu já falei aqui, parece óbvio, mas eu já falei aqui que tem uma certa noção de que o primeiro livro, A Game of Thrones, apresenta a política de Westeros e inicia esse processo da guerra. Enquanto A Fúria dos Reis mostra esse degladiar dos cinco reis, A Tormenta de Espadas já foca um pouco mais nas batalhas e como isso afeta o povo comum de Westeros. E no fechinho dos corvos, a gente vê o resultado da guerra dos cinco reis, com um monte de gente morta, as casas basicamente destruídas, os poderes mudando dentro de Westeros e realmente o fechinho de corvos. Então, Westeros está completamente destruída no quarto livro. E aí o quinto livro já começa a mudar o foco, porque a gente já vê realmente mais esse lado do Jon Snow lá na muralha, o Tyrion indo para Meereen e todo o nó de Meereen com a situação da Daenerys tentando fazer a Páscoa lá. Então, a situação muda um pouco a partir do quinto livro e que deve preparar a gente para os próximos dois livros finais. Mas, enfim, é bem interessante de ver que a base já estava toda ali, mas o George R. Martin realmente resolveu expandir muito mais o lore a partir dessa primeira versão. E que bom, né? Senão não estaríamos aqui. Bom, seguindo. Abre aspas. Os treze capítulos adiantados que estou te enviando te darão uma noção da minha estratégia de narrativa. Os três livros terão um complexo mosaico de pontos de vista intercalados entre meu vasto e diverso elenco de personagens. O elenco não será sempre o mesmo. Personagens antigos morrerão e novos serão introduzidos. Algumas fatalidades serão cometidas em personagens queridos com ponto de vista. Quero que o leitor sinta que ninguém está a salvo, nem mesmo os personagens que parecem ser heróis. O suspense sempre será crescente quando você sabe que qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Cinco personagens centrais passarão pelos três livros. No entanto, passando de crianças para adultos e mudando o mundo e eles mesmos no processo. De certa maneira, a minha trilogia é quase uma saga sobre gerações, falando sobre a vida desses cinco personagens, três homens e duas mulheres. Os cinco jogadores principais serão Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen e as três das crianças de Winterfell, Arya, Bran e o bastardo Jon Snow. Todos eles serão introduzidos em algum momento nesses capítulos que você está prestes a ler. Fecha aspas. Bom, aqui o Martin entrega já um pouco de ouro para a gente, revelando quem são, desde o começo da sua primeira versão, os personagens principais da saga e que continuam sendo até hoje para a maior parte dos fãs. Bran, Arya, Jon, Dany e Tyrion. Mas também ele revela aquele antigo desejo do Martin em fazer com que o tempo passasse mais de um livro para o outro. O Martin até mesmo fala em uma entrevista para a Entertainment, que ele deu lá em 2011, que a ideia original dele era que o tempo passasse com basicamente um capítulo, de uma diferença, de um capítulo para outro, sendo de um mês. Ele diz, inclusive, que a cronologia das crônicas é o maior arrependimento dele, porque ele nunca quis fazer de um jeito que realmente funcionasse para ele, com esse tempo passando, de que cada livro levaria mais ou menos um ano até terminar. Ele disse que, inicialmente, essa ideia de que cada capítulo passaria um mês funcionava muito bem, mas em determinado momento ele percebeu que algumas situações não faziam sentido, porque não fazia sentido um personagem levar um mês para dar uma certa resposta para uma situação. Então ele teve que fazer o tempo passar mais rápido. Então, talvez essa ideia de que o livro seria sobre o passar das gerações acabou se perdendo no meio do caminho. Além disso, quando o Martin percebeu que a obra ia além de uma trilogia, ele também teve a intenção de, do terceiro para o quarto livro, fazer um salto temporal de alguns anos. Essa ideia também era de resgatar isso, de fazer com que os personagens amadurecessem, como o Bran e a Arya, para que eles ficassem mais velhos e mais experientes. Porém, ele também percebeu que esse salto de tempo atrapalharia o desenvolvimento de outros personagens que já eram mais adultos e não podiam ficar parados na história esperando o tempo passar. E, a partir daí, veio o quarto e o quinto livro, que se passaram, basicamente, ao mesmo tempo, mas geograficamente divididos. Então, o Martin teve que adaptar vários pontos dessa cronologia da história enquanto ele foi realmente criando a obra. Bom, seguimos. Abre aspas. Este será, eu espero, um épico e tanto. Épico pela sua escala, pela sua ação e épico pelo seu tamanho. Veja os três volumes como livros grossos, com 700 ou 800 páginas de manuscrito. Então, as coisas estão sendo encaminhadas ainda nesses capítulos que te enviei. Tenho uma noção clara de como o enredo irá se desdobrar no primeiro volume, a Game of Thrones. Temo que as coisas ficarão muito ruins para os pobres Stark antes de melhorarem. Lord Eddard Stark e sua esposa Catelyn Tully estão os dois condenados e perecerão nas mãos de seus inimigos. Ned descobrirá o que aconteceu com seu amigo Jon Arryn e, antes de poder agir, o rei Robert sofrerá um acidente e o trono passará para o seu bruto herdeiro Joffrey, ainda menor de idade. Joffrey não será compreensível e Ned será acusado de traição, mas antes de ser pego, ele irá ajudar sua esposa e sua filha Arya a fugir para Interfell. Cada uma das famílias rivais terá entre elas um membro de lealdade incerta. Sansa Stark, casada com Joffrey Baratheon, lhe dará um filho herdeiro do trono e, quando o conflito começar, ela escolherá o marido e o filho ao invés dos pais e família. Escolha essa que irá se arrepender mais tarde. Tyrion Lannister, enquanto isso, fará amizade com Sansa e Arya, enquanto ficará cada vez mais desapontado com a própria família. Fecha aspas. Bom, e vamos parando tudo por aqui porque a gente começa a ter uma enxurrada de informações porque o Martin vai descrever um pouco do plot dos personagens no primeiro livro. E a gente tem algumas coisas parecidas com o que ficou na versão final e outras muito diferentes. De modo geral, o destino do Ned Stark, por exemplo, parece bem igual ao que rolou de fato na versão final do livro. Porém, parece que a Catelyn teria ido com o Ned para Porto Real e ela, no final das contas, teria fugido para Winterfell com a Arya. Na carta, o Martin também deixa claro que a Sansa seria uma aliada do Joffrey ficando ao lado dele e tendo um filho com ele, um herdeiro do trono. Isso me faz lembrar também que a briga entre Lannisters e Stark foi inspirada na Guerra das Rosas que rolou na Inglaterra entre a família Lancaster e os Yorks lá no século XV. Porém, no final das contas, essa guerra acabou sendo decidida através de uma união entre as duas casas, o que fez com que surgisse a Dinastia Tudor através realmente do casamento. Então, pode ser que inicialmente essa fosse um pouco da ideia do George R. R. Martin, seguir por essa ideia da união das famílias. Além disso, a história do Tyrion seria sobre o conflito dele com a própria família, o que basicamente permaneceu na versão final. Porém, nessa história, ele ficaria próximo tanto da Sansa quanto da Arya e guarde esse detalhe porque ele vai ser importante no futuro da carta aqui, tá? Então vamos lá, seguimos. Abre aspas. O pequeno Bran sairá de seu coma depois de um estranho e profético sonho para descobrir que jamais voltaria a andar. Ele se voltará para a magia, primeiro com a esperança de curar suas pernas, mas depois para uma causa maior. Quando seu pai, Eddard Stark, é executado, Bran verá a sombra da destruição projetar-se sobre todos eles. Mas nada do que ele disser fará com que seu irmão, Robby, deixe de convocar suas bandeiras em rebelião. O norte será inflamado pela guerra. Robby terá esplêndidas vitórias e irá mutilar Joffrey Baratheon no campo de batalha. Mas no final, não conseguirá enfrentar Jaime e Tyrion Lannisters e seus aliados. Robby morrerá em batalha e Tyrion irá sitiar e queimar o Interfell. Fecha aspas. Bom, aqui a gente tem mais coisas interessantes. A história do Bran claramente segue igual ao que foi na versão final. O coma, o sonho profético e a busca pela magia. Tudo de acordo com a versão que a gente viu lá em Game of Thrones. Porém, parece que o Bran iria se opor mais ao Robby ter levantado a rebelião porque ele já teria previsto a tragédia que seria para os Starks iniciar essa guerra contra os Lannisters. Dessa primeira versão também, o Robby Stark iria conseguir vencer e matar o Joffrey em batalha, algo muito legal. Porém, ele não conseguiria dominar Porto Real, talvez, perdendo a batalha para o Tyrion e para o Jaime. Ou seja, eu penso que talvez a Batalha do Água Negra fosse acontecer entre os Lannisters e os Starks e não contra o Stannis Baratheon. E também não seria o Ramsay a queimar o Interfell, mas sim o próprio Tyrion em retaliação contra a rebelião dos Starks. O que eu acho bem interessante. Mas vamos seguindo. Abre aspas. Jon Snow, o bastardo, permanecerá no extremo norte. Ele crescerá e se tornará um patrulheiro de grande estima e chegará a substituir o seu tio como o senhor comandante da patrulha. Quando o Interfell queimar, Catelyn se verá obrigada a fugir para o norte com Bran e Arya. Seguidos por homens Lannisters, eles procurarão o refúgio da muralha, mas os homens da patrulha renunciam de suas famílias quando vestem o negro, e Jon e Benjen não poderão ajudar para a angústia de Jon. Isso levará a um estranhamento entre Jon e Bran. Arya será mais tolerante até ela perceber com terror que se apaixonou por Jon, que não só é seu meio-irmão, como também um homem da patrulha que jurou celibato. A paixão atormentará Jon e Arya durante todos os livros, até a verdade sobre a paternidade de Jon ser revelada no último livro. Abandonada pela patrulha, Catelyn e seus filhos encontrarão proteção e esperança apenas no mais extremo norte, além da muralha, onde eles caem nas mãos de Manse Raider, o rei além da muralha, e tem um vislumbre dos outros inumanos quando são atacados no acampamento selvagem. A magia de Bran, a espada-agulha de Arya e a selvageria dos lobos gigantes os ajudarão a sobreviver, mas Catelyn morrerá nas mãos dos outros. Fecha aspas. Ok, ok, muitas coisas loucas até aqui. O enredo do Bran continua bem semelhante ao que foi na versão final, mas de resto muda basicamente tudo. A queima de Winterfell pelo Ramsay é de fato o que leva o Bran para ir para a muralha. Aqui segue igual, mas percebam que a gente não tem o Rickon. Provavelmente ele não seria importante na trama ou talvez nem existisse. Mas também não tem a Mira e o Jojen. Seria a Catelyn e a Arya que acompanhariam o Bran nessa jornada. Também reparem que ele fala do estranhamento entre o Bran e o Jon, coisa que a gente não viu nos livros até aqui. Porém, o mais importante é a paixão entre o Jon e a Arya. Que gente do céu, que bom que o Martin não deixou isso na versão final, que é estranhíssima. De fato, nos livros, o Jon e a Arya gostam muito um do outro. Talvez a Arya seja a pessoa que o Jon mais gosta e vice-versa. Mas o amor deles é bem fraternal. É um amor de irmãos mesmo e isso é muito legal na história. Seria bem triste ver o amor deles, esse relacionamento deles, ser resumido a mais um plot romântico, que é muito clichê. Sem contar que irmão que é um irmão já tem a Cersei e o Jaime, né? Porém, percebam que além disso, a Catelyn, o Bran e a Arya iriam encontrar com o Mancy Rider e os Selvagens. Algo que na versão final ficou para o plot do Jon e a Catelyn seria morta pelos outros. O que me leva a pensar, será que ela seria revivida como uma White Walker? Porque na versão final dos livros, a Catelyn morre no Casamento Vermelho e volta como Senhora Coração de Pedra. Nessa versão original, no esboço, o plano seria ela morrer e voltar como Rainha da Noite? Ou algo do tipo? Acho que isso seria bem interessante de pensar. Mas vamos seguindo. Abre aspas. Ao longo e além do mar estreito, Daenerys descobrirá que seu marido, o Dothraki Khal Drogo, tem pouco interesse em invadir os Sete Reinos para a frustração de seu irmão. Ao longo e além do mar estreito, Daenerys descobrirá que seu marido, o Dothraki Khal Drogo, tem pouco interesse em invadir os Sete Reinos para a frustração de seu irmão. Quando a reivindicação de Viserys passa do ponto tático e sábio, Khal Drogo se irritará e o matará finalmente, eliminando o último pretendente Targaryen e deixando Daenerys como a última de sua família. Daenerys esperará seu tempo, mas não esquecerá. Quando o momento for certo, ela matará o marido para vingar o irmão e fugirá com um amigo de confiança para o deserto, além de Vais Dothraki. Lá, perseguida pelos Dothraki, ela, trecho inelegível, um jovem dragão dará a Daenerys o poder de fazer os Dothraki se ajoelharem. Então, ela começa a planejar sua invasão aos Sete Reinos. Fecha aspas. Bom, aqui a gente tem o plot da Daenerys. A maior mudança é que a Dany não iria concordar com a morte do Viserys e ela própria iria matar o Khal Drogo. Isso me faz pensar que o Viserys não seria um personagem tão detestável a ponto da Dany ainda gostar dele. Qualquer coisa além disso seria muito estranha. Além disso, no final do primeiro livro, a Daenerys já iria conseguir chocar os ovos de dragão, mas também organizar o retorno dela para Westeros. Ou seja, a gente não teria toda a campanha Targaryen pela Baía dos Escravos. A gente não teria profecias da Casa dos Imortais, provavelmente não teria a Quaithe, nem o Garanhão que monta o mundo, nem a Mirri Mazdur. Ou seja, seria uma história bem mais simplificada. Mas seguimos. Abre aspas. Tyrion Lannister continuará a viajar, tramar e jogar o jogo dos tronos, tirando finalmente o brutal rei menino Joffrey do seu caminho. Jaime Lannister substituirá a Joffrey no trono de ferro, simplesmente matando todos os que estão na linha de sucessão e culpando o irmão Tyrion pelos assassinatos. Exilado, Tyrion mudará de lado, se aliando aos Starks para derrubar seu irmão e se apaixonando perdidamente por Arya no meio do caminho. Sua paixão não é recíproca, mas não menos intensa por isso, o que levará a uma rivalidade mortal entre Tyrion e Jon Snow. Fecha aspas. Bom, aqui surge uma certa contradição na carta, porque o Martin comenta antes que o Robby iria matar o Joffrey em batalha. Mas aqui ele aponta que seria o Tyrion que conseguiria tirar o Joffrey do caminho por conta da sua brutalidade. Então, o Tyrion iria armar para o Joffrey e acabar morrendo em batalha? Como isso funcionaria? Não fica muito claro. Além disso, parece que apesar do Tyrion jogar o jogo dos tronos, seria o Jaime que iria matar todo mundo para ficar com o trono e depois culpar o Tyrion. O mais interessante de todo esse plot para mim não é nem a rivalidade entre os dois irmãos que não ficou na versão final, mas é a ausência de qualquer menção a Cersei. Parece que ela seria ou uma personagem muito secundária ou que talvez ela mal existisse aí na série. Além disso, o Tyrion iria se voltar para apoiar os Starks no final das contas e não a Daenerys, como parece que ele vai fazer nos livros. E também o Tyrion iria se apaixonar pela Arya e ser rival do Jon Snow. Ou seja, o Martin tinha alguma pira com a Arya, porque todo mundo seria apaixonado por ela. Bom, depois disso, a carta do Martin tem um parágrafo inteiro censurado, provavelmente do Martin adiantando informações sobre o segundo livro, tanto que ele termina a carta assim, abre aspas, Bom, e depois de ter analisado toda essa carta com o esboço original das crônicas, o que realmente a gente pode concluir e prospectar para o final da obra? Bom, de cara, dá para ver que a obra ficou mais complexa. O Martin já indicava que teriam muitos personagens e muitos pontos de vista, mas eu acredito que personagens como o Stannis, a Cersei, a própria Sansa, a Brienne, o Tyrion Greyjoy e por aí vai, foram personagens que começaram a ganhar muito mais destaque enquanto o Martin pensava em escrever a obra. Acho que as outras casas, de modo geral, além dos Lannisters, Starks e Targaryen, foram ganhando mais relevância para a obra e até mesmo protagonismo. Além disso, parece que o Martin não iria explorar muito Essos, sem a Daenerys conquistando as cidades por lá, da Baía dos Escravos e sem a Arya indo para Bravos, isso teria sido bem triste, porque tem todo um continente que parece que ficaria bem escanteado. Também parece que não existiria uma figura como o Corvo de Três Olhos e parece que o Bran buscaria magia, mas que ela não seria algo personificada numa figura como é o Corvo na versão final. Agora, tem alguns pontos aqui que vale a pena a gente observar mais a fundo. Por exemplo, o Martin diz, no começo da carta, que sempre que ele sabe o desfecho de uma história, ele perde interesse nela. Eu acredito que isso seja um ponto de reforço que mostre um dos motivos da demora do sexto livro. Eu acredito que o Martin está tentando mudar alguns caminhos dos personagens para fugir do final que a gente viu lá na série Game of Thrones. Isso porque, numa entrevista que o Martin deu para a revista Entertainment, que eu já citei aqui lá em 2011, ele comenta que não sabia o final de todos os personagens secundários e também não sabia exatamente todas as viradas que a trama teria. Mas ele dizia já nessa entrevista que sabia o destino final dos personagens centrais. Além disso, ele também comenta que o D&D conheciam esses finais também. Para mim, isso reforça que alguns pontos que aconteceram nas séries, por mais polêmicos que fossem, vão ser verdade nos livros também, como o Bran Hay e a Daenerys ser vista como uma ameaça. Até porque, nesse ponto, nesse esboço, o Martin já trata a Daenerys como uma protagonista, mas deixa claro que a vinda dela para Westeros seria realmente uma grande ameaça. Além disso, eu acho muito interessante de mencionar esse detalhe do estranhamento do Bran e do Jon. Será que isso seria um reflexo de que, de alguma forma, eles se tornariam inimigos no final da história? Isso poderia ser um reforço para aquela teoria que diz que o Jon Snow ressuscitado viria como o Rei da Noite? Por fim, eu acho que vale mencionar que o Martin já adiantou nessa carta que tudo caminharia para um grande clímax final, uma batalha contra os outros. Ou seja, o que rolou na série da Batalha da Longa Noite não ser o foco final da história não parece estar alinhada com esses planos originais do Martin. E eu imagino que ele tenha mantido isso. Ou seja, a Longa Noite vai ser sim o foco final da história. Bom, mas e aí? O que vocês acham disso tudo? Eu acho que analisar esse rascunho traz muitas coisas interessantes sobre a história. É claro que o Martin acrescentou já muita coisa nos livros, mudou o destino de personagens, acrescentou outros, deixou algumas coisas muito mais complexas, o que foi muito bom. Mas eu sinto que a essência das crônicas já estava aí nesse primeiro esboço. E que provavelmente o Martin já tem o final dos personagens principais planejados há muito tempo. E eu não sei o quanto disso ele vai mudar. Eu acho que ele está pensando em outros caminhos, mas não tenho certeza se ele vai se desviar tanto dessa versão final. E pensando nisso, e pensando em tudo que o Martin já disse em entrevista sobre a relação dele com o D&D, não tem como pensar que a versão final que o Martin pretende para os personagens não tenha vazado para a série. Resta esperar que o Martin prossiga no esforço de melhorar a narrativa para evitar que o final seja frustrante de alguma forma. E isso ele já mostra que faz muito bem desde 1993. Mas é isso pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham desse primeiro esboço, que conclusões que vocês tiram deles, que ideias vocês tiram deles, que teorias que vocês fazem, o que vocês acham de polêmico que ficou nessa primeira versão que vai ser mantido na versão final que a gente ainda não viu. Enfim, comentem nos comentários que eu vou estar sempre lendo tudo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like por favor. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.